Não consigo me mexer E aí, galeras e galeroooooo Mano, tá aparecendo uma multidão aqui agora em desespero Olha que tanto de gente é nesse vídeo Uhul Hoje, mano, um vídeo em família Um vídeo muito legal de ser gravado Envolve comida, né? Isso envolve comida, mano Se tem comida, é muito legal ser gravado, cara Eu amo gravar coisas em comida Não, mano, mas... Infelizmente, a gente não tá todo mundo em família Por quê? Lorena adotada Ah! Meu Deus, Lorena! Contou agora no vídeo, parto? Nossa, é verdade Nossa, tadinha Quer dizer, você foi trollado Essa mão botando aqui na minha cara O vídeo de hoje, mano, é Quem comer mais comida colorida ganha Eu vou ganhar com uma sorteira Ela é tão convencida, né, mano? Exatamente, a gente não sabe que eu vou no jogo também Você não sabe que eu tô jogando aqui, parto Não, essa vez sou eu Ah, mania! Album bauê Album bauê Esse jogo, mano, só acaba quando a pessoa tá morrendo É, era a gente tanto comer a comida da porca que ela caiu Oh! Sim, meu amigo Esse vídeo vai ter uma semana Vai vir muita coisa por aí, hein Então, mano, já se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa eu falar aqui Eu tô falando Eu tô falando Tô por sair desse vídeo, dessa coisa também Não sei como você sair do vídeo Ah, não sei se você for a Samara lá do mundo O melhor que você sai do vídeo O melhor que você sai do vídeo Compartilha pra todo mundo, mano Também se inscreve no canal De cada um que tá vendo esse vídeo aqui Ela tem canal Ela tem canal Ele não tem canal Mas se você quiser Sempre essa pegada, né? Sempre É uma pior que a outra Se você quiser que ele crie um canal, mano Comente aí Que a gente vai tá olhando nos comentários E se tiver muito comentário, né? Né, né, né Ele crie um canal Então, bora, mano Quem vai entregar as comidinhas Vai ser o Anthony O cabeçudo que vai aparecer aqui agora Ele percebeu, né? Fiz aqui assim, ó Pra dar um corte Ele vai aparecer aqui Mas até agora não parado Esse daqui, mano Que vai entregar as comidas pra nós Tem várias comidas, cara De várias cores As cores que a gente tem que escolher são Amarelo Ou vermelho Ou branco Ou preto Não tem muita coisa preta Então vai ser escuro, entendeu? A cor preta vai ser escuro Mas e se a coisa vermelha for escura? Mizinha, não complica não Então agora vamos escolher Quem sair com qual cor, vai Tem que fazer a dedonha Faz o dedonha Ah, dedonha Que que é isso? Você vê, então Você vai ver aqui Não, você é que é muito nova O que que é? Faz, faz aí Vai a dedonha Ah, é dois ou um Não Aí faz qualquer número Então é dedos É dedos Ah, é a mesma coisa que é dedonha Então bora, gente Vai ser no dedos É dedos não, gente É dois ou um, é Não Ah, é dedos mesmo Então vai Deeeedos Não faz sentido isso Conta Não, Lorena Nossa, não faz sentido nenhum isso Fala assim, ó A comida amarela Quem vai ficar atira dois olhos Ah, quem ganhar sai com amarelo Então vai, bora Gostei, gostei Ou não Fazer tipo Uma lutinha de dedo Aí Quem for perder Vai correndo, vai Então vai A cor escolhida é amarela Quem sai primeiro sai com amarelo, ok? Como vai Dois ou um Meu Deus, gente Como é difícil escolher isso, né? Dois ou um Lorena Lorena Isso é amarelo Então, mano, a próxima cor vai ser vermelho Vai, quem sair fica com vermelho Vai, dois ou um Vai Dois ou um E vai Ah, moleque O Riker escolhe a cor vermelha Vou comer morango e abobria Então vai, sobrou preto e branco Quem ganhar cai com o branco Imparpar Dá pra escolher isso Ele escolheu os dois, tá ligado? O Impar e o Par Eu escolho o Impar Par Par Impar Impar Vai, então Par Impar, vai Um, dois, três e vai Então vai, manda comida que eu tô com foda Então bora, manda trazer Vai, André, traga E diga, Antony Que especialidade é essa Que você nos trouxe aqui até a mesa Mingau Nossa Que especialidade mais simples, né? Ele chega mó simpago Com foda Com foda aqui Depitinho Mingauzudo e amarelo Então vai, Antony Traga os próximos mingais Mingais? Mingauz Mingauz Dá zero pra ele Cadê o meu mingau? Ai, chegou o meu mingau Ah, você foi no copo Não, mas olha Olha Porque eu sou diferente Eu sou mais lindo Eu sou mais bonito Então tem que ser no copo Mentira Gente, isso daqui é mingau Só que esse aqui é o mingau Com corante vermelho Esse mingau com corante amarelo Aquele só mingau mesmo Mingau, pra quem não sabe É amido de milho Você coloca leite Vira o mingau Aí a gente fez isso Virou isso E esse daqui é o meu Com nescau Mingauzão Preto, escuro, marronzão Lorena, acho que é o ruim Lorena perdeu Lorena perdeu a primeira rodada, galera Enquanto a Lorena vomita lá Suo alimento A gente vai puxando aqui Mano, eu tava pensando aqui Te pensou Te pensou Te pensou Meu Deus Não 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 Vou fazer pra vocês calar a boca de vocês Porque o pensamento é genial Se você fazer uma vitamina de milho Vira mingau Porque vitamina, você faz Toda leite com milho Entendi Mas não, Richo Eu já percebo Claro que sim, Lorena Agora que eu entendi Eu falei que era genial Não, é uma bosta Mas eu entendi agora Tem a mesma quantidade nos três, galera Não Ele foi muito rápido Mano, aqui enche demais Mas isso tá acabando Como assim? Já acabou? Não acabei não Mas não consigo mais não Enche demais, mano Não tem a mesma coisa que eu entendi Não tem a mesma coisa que eu entendi Não tem a mesma coisa que eu entendi Bolacha Ou biscoito Não sei, gente O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber o que vocês acham Aqui nós achamos que é bolacha Então Lembrando que a bolacha é dele E o recheio é meu Real, porque a bolacha é preta E o recheio é branco Pronto, mano Separei as bolachas aqui do recheio Eu tenho que ver só bolacha Porque a bolacha é escura O recheio não O recheio é branco Então bora a gente comer mais Ganhar Da Lorena é gema de ovo Da Minzinha é clara de ovo E o Richard é batata frita E o meu bolacha Tomate, gente Tá vendo? Tomate aqui, né? Ah, tá O gosto de fez, batata E a gema é clara, quer dizer E a água é clara É por isso que tem água Muito real Eu enchi demais agora Sim, é mesmo Não, eu já viro, gente A gente não deve comer isso aqui, não Não gostei, eu vou tudo Minzinha já existiu Também O Lorena também existiu Gente, nessa rodada aí O Richard empatou Porque a gente comeu o mesmo Tanto de comida Igual Mas Ele que ganhou Por que, mano? Por que eu sou eu? Não, porque eu desisti, parça Eu não consigo comer mais coisa Minha barriga tá muito cheia, mano Só aquele mingau Com essas bolachas Eu não sabia que eu era Tão incapaz Tão inútil De eu tentar sair de comida, parça É, bote, eu sinto te informar Mas eu sabia Desde princípio Que você sempre foi incapaz Um lixo, um bosta Inútil, inaceitável Tadinho Eu sinto te informar Mas tem um braço De feijoada, bote Feijoada 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 Nossa, essas palavras Soam tão bem no meu ouvido Né? Meus tomam também Feijoada Mas o pior de tudo De eu saber que tem feijoada É que eu não consigo comer feijoada Tem feijoada Mas, mano Não cabe, parça Real Eu desisto Cabe, é, né? Não sei se juntem aí Vou botar tudo no palpite normal Vai, então Eu vou botar todos os nossos alimentos Suco de limão? Muita, você já acabou Já, bote Real Agora eu posso comer tudo Que eu quero Não, não pode não Então, mas, ficou agora os copos, gente Então, bem bom Pra quem toma mais rabo É que tomar mais Você comeu cana? O que? Porque se eu passo tão bagaço Por que eu tenho nada As piadas do Richard? Eu não tô entendendo É, é pra porra Ou porque você é burra Ou porque as piadas dele é uma bosta Ou porque você é burra Ou porque as piadas realmente é uma bosta Ou porque você tem... Eu acho que as piadas é uma bosta Ou é porque você não usa o intestino Exato Eu tô me sentindo tão no pão Pra mamãe agora A hora já acabou Todo mundo aguenta beber tudo o suco Aguenta? Aguenta Não aguenta mais não, menzinha Vai pedir a rir, menzinha Ah Vai, 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 vai Ai, menzinha Então isso foi um ponto pra cada uma O placar, galera Está um pro Richard Zero pra Lorena E um pra mim Ah, um pra mim também Eu tenho agora Ah, é Ainda tá com dois Ainda tá com dois Ah, é Então ele Tá dois, um, dois Agora o Richard não O Pantier vai trazer as próximas coisas Olha aqui Olha aqui o que eu dou pra vocês Oba, um prato O quê? Você tá perguntando Por que um prato? Mas olha o que vai dentro dos pratos Dentro? Ah, é vidro É do world don't know To the beat of just one drum E mais uma dos vidros é Ah, jura Tcharam Isso Uns temperinhos Richard Então vai Tchan, tchan, tchan Parça Felicinha Eu acho que acabou isso aqui já Por quê? Eu já faço isso naturalmente Ah, meu tia Eu não quero comer isso Galera, é o vídeo Se você não quiser Você vai perder esse jogo Então vai, galeras Comecem o jogo Eu acho que não vou conseguir comer isso aqui Fazer beãozinho pra você Vai Vai, vai, vai Vai, vai Ainda bom Ai, nossa Ai, vai dar meu molho Nossa, mas isso daqui é uma delícia Eu acho que eu vou desistir Vocês são capazes de comer isso tudo Galeras e galeras Mas é claro E o pior, gente Como é a última rodada Tem que ter um vencedor Ou seja Quem for comendo isso daí Eu vou reabastecendo Pra poder ter mais comida E ai a pessoa ter que comer mais Até ela desistir Então boa sorte, galeras Infelizmente Eu fui a perdedora nesse vídeo Estou indo embora agora E o seu banquinho Saiu de você Vizinha acabou Então eu vou ter que reabastecer mais Reabastecer já é mais, né? É verdade Você não ouviu, vizinha? Não Entende Que que adianta explicar o vídeo? Ah, não Então por que você está comendo? Eu estou, hein? Não, está demorando Só preciso colocar mais o meu Não Tipo Mais de pouco Aí eu vou estar comendo mais Chega Então vai, gente Vai, viu? Opa, o regime acabou Foi bastante Me der Uma dádiva dos ninjas Não aguenta? Ah, está mudando O que ouvimos aqui, hein? Eu disse que eu aguento tudo que você colocaria dentro desse prato Porque eu comendo tudo Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Eu estou brincando Ah, então pegue seu banquinho E saia de vazio Ah, mano Eu queria perder Só para dar um rolê de banquinho Então, gente Eu ganhei o seu banquinho Galera Mano, eu estava editando o vídeo aqui agora Só que aí Eu erro na parte final, mano Então eu estou passando aqui Para despedir de vocês Falar para você deixar seu like aí já Compartilhar o vídeo, mano Não esquece de clicar no gostei, cara Clica muito no se gostei E deixa nos comentários, mano Mais estilos de vídeo Se vocês querem que eu grave para vocês Que eu vou estar vendo todos E curtindo todos Então é isso, mano É só para não ter aquele finalzinho chato, né? Senão do nada ia ter assim, ó Pá, acabou o vídeo Aí fica muito chato, né, mano? Então eu tive que fazer esse finalzinho para vocês Fica tão engraçado, cara Ficou tão engraçadinho aquele finalzinho Mas agora Não tem mais finalzinho Tem que fazer outro finalzinho Só com o miguinho Que Se vocês querem uma dica Eu vou banana Eu fico saudável Eu vou durar mais Para morrer Ah não, sim Você coma tanto Que sua barriga exploda De tanta comida que tem lá dentro Aí você acaba de gravar o vídeo Acabar de explodir E morrer assim, ó Mentira, tá, gente? Não coma muito assim, não Porque senão você passa mal, tá bom? Ok, 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 ok E tchau Tchau, banalias